E o programa começa num bate-papo com Braulio Mantovani. Roteirista de filmes como Cidade de Deus e Topa de Elite, Braulio estreou na literatura com o romance Perácio Relato Psicótico, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura desse ano. O cinema é muito econômico, né? O cinema funciona meio como os haikais japoneses, ou como os ideogramas chineses, né? Você junta duas imagens e produz um sentido, né? O cinema funciona muito assim, principalmente com a montagem. Então, você associando imagens, você pode expressar uma emoção, um pensamento até, sem a necessidade da linguagem verbal. Quando você está adaptando uma obra, você já tem o universo criado, você já tem personagens, você não parte, digamos, do zero. Mas quase toda a história parte de alguma coisa, né? Ou de um acontecimento real, ou de uma epifania de alguém. Então, você, de certa forma, quando você vai para o roteiro, você já trabalhou essa história antes, se é o roteiro original, de alguma maneira. No caso de uma adaptação, você já tem um pouco esse universo. Mas tem outras dificuldades também. Às vezes, você gosta muito do livro, por exemplo, você pode se atrapalhar, porque você quer colocar muitas coisas que não funcionam no cinema, né? Porque você só consegue adaptar um romance para o cinema quando você se apropria daquela história, né? Você tem que roubar mesmo o autor original. Esquecer o cara, agora a história é minha, eu vou contar do meu jeito. E mudar o que for preciso. Quando eu não tenho trabalho, e isso não acontece há muito tempo, eu sempre escrevo alguma coisa. O caso do Perácio começou num momento, assim, eu estava sem trabalho, desempregado. Freelancer, né? Mas não tinha, o mercado estava ruim, então eu escrevi, comecei a escrever o romance. Perácio, é todo um jogo aqui entre realidade e ficção, né? Isso aconteceu meio sem querer também, foi no processo, né? Porque eu comecei a escrever o Perácio, acho que em 1996, e era só o... Ele tem dois narradores, o Perácio, né? O CFD, paciente de uma instituição psiquiátrica, e eu, que estou transcrevendo a fita que eu gravei dele. Inicialmente, tinha essa ideia dessa situação, quer dizer, eu abri o livro com uma espécie de prólogo, em que eu contava que eu fui fazer uma entrevista para um filme, descobri esse cara e gravei essa entrevista, e algumas pessoas que ouviram essa entrevista enlouqueceram. E vinha o relato dele inteiro. E alguns amigos ligados ao meio editorial, que tinham lido lá para trás, nos anos 90, esse primeiro manuscrito, tinham sido categóricos, periptórios, em dizer que era impublicável o Perácio. Aí eu fui esquecendo o livro. Até que a minha mulher, Carolina Cote, eles achavam que ninguém ia aguentar ler. Aí ela gostou muito, ela leu, e falou, vou mostrar para o meu editor, vou mostrar para o meu editor, que é o Pascoal Soto da Leia. Aí eu falei, não, ele vai, você vai se queimar, não faça isso. Aí ela insistiu, mostrou, ele gostou, e falou que era publicar. Aí fez um contrato comigo. E aí eu tive que terminar o livro. Eu não sei se vou escrever. E se eu escrever, eu não sei o que eu vou escrever. Desculpe, Pascoal, mas é a verdade. Tive a ideia de intercalar esse relato, treslocado, com interferências minhas. E comecei a fazer os meus capítulos, que ficaram chatíssimos. Falei, não, não dá, isso aqui está muito chato, tem que acontecer alguma coisa. Mas sou eu que estou na rua, tem que acontecer alguma coisa comigo. Então eu resolvi me transformar em personagem. Meu desejo naquele momento era levantar-me e sair em busca do tal doutor Koretsomo, que pela segunda vez CFD mencionava em seu relato. Para perguntar-lhe se era mesmo verdade o que CFD há pouco havia dito sobre a incapacidade de diferenciar memórias de sonho e de realidade. Eu criei um personagem que, coincidentemente, está inspirado em mim. Mas as coisas que acontecem com ele, acontecem com ele. Tem muitas coisas verdadeiras aí, a origem da minha família, a confusão do sobrenome da minha avó materna, que está no livro também. Eu aproveitei coisas, eu faço o que eu faço, na verdade, nas adaptações. Muitos dos pesadelos do Perasto são meus pesadelos. Eu realmente tenho problema de sono ruim. Já fiz aqueles testes de laboratório de sono, a eficiência do meu sono é ruim. Um psiquiatra, o que é Ernest Hartmann, descobriu que pessoas que têm sensibilidade artística aguçada e pessoas que sofrem de pesadelos constantes tendem a confundir a imaginação com a realidade. Tem os chamados limites tênuos. Não sabe bem o que está acontecendo. No limite, isso deve gerar alucinações ou situações contagiadoras. Às vezes, acontece de eu me lembrar de coisas que não aconteceram. Mas eu me lembro mesmo. Registra como memória e, provavelmente, foi um sonho. Essa é a minha interpretação. Pessoas que sofrem pelo excesso de pesadelos poderiam mesmo passar por aquele tipo de, digamos, perturbação mental? Meu interesse era mais egoísta que científico. Naquela época, aquele poderia ser justamente o meu caso. Eu gosto da disfunção. Me interessa isso. Eu gosto de, por exemplo, os livros do Oliver Sacks, que tem aqueles caras com aquelas doenças estranhíssimas, problemas mentais estranhíssimos, funcionamento do cérebro. Eu gosto muito. Eu tenho um interesse muito grande por isso. Eu leio, inclusive, bastante sobre neurociência. O que eu queria no relato psicótico do CFD sobre o Perácio era justamente isso. Um cara com esses limites tênues, com pesadelos tão intensos, e vai parar num lugar tão esquisito, tão cheio de coisas esquisitas, que realmente fica impossível diferenciar o sonho da realidade. Então, aonde esse cara vai chegar com essa confusão? Eu quis levar isso ao extremo nesse livro. O que acontece levando isso ao extremo? Eu acho que todo o trabalho que eu faço, eu gosto de fazer esse exercício. 130 mil pessoas morrem todos os dias no planeta. A sua mulher poderia muito bem ser uma nera. Não é verdade? Você encara da mesma forma, não? Ou é diferente quando você escreve em outras linguagens? Você publicou o primeiro rumo? É muito diferente. Tudo muito diferente. Quando eu estou escrevendo um filme, eu tenho na cabeça isso, a montagem, os recursos de montagem. Eu trabalhei em filmagem, então eu sei como faz. Isso acho que me ajuda também. Teatro também, eu fiz muito teatro. Então eu sei que é o diálogo, é a ação também, mas o diálogo é muito importante. Eu escrevo um filme como se eu fosse fazer o filme inteiro, sozinho. Como se fosse o diretor, o diretor de fotografia, o montador e os atores. Eu controlo tudo ali quando eu escrevo. Quando eu escrevo teatro, eu me imagino também como um ator em cena, como diretor dirigindo, o iluminador. E a literatura aí é só o texto, entendeu? É aí uma outra viagem.